E o que a gente quer com cada ação que a gente toma? Então a gente lançou um treinamento chamado A Mente de um Campeão, de R$ 9,90, onde eu ensino mentalidade para as pessoas que querem começar no mercado digital. A maioria das pessoas falham por não ter uma mente alinhada, por não ter uma mente forte o suficiente para poder aguentar as dificuldades do digital. Porque não é tão simples assim. Depois eu lancei um treinamento de R$ 19,90, chamado Método Primeiro Evento de Sete Dias, que ensina as pessoas a fazerem as suas primeiras vendas em sete dias. A gente vai achar a descrição aí os dois, sabe? Para quem quiser acessar. Como que você chegou na parte de ser gestor de tráfego? Foi justamente fazendo dropshipping. Aí eu comecei a mexer com bastante dinheiro, porque quando você vai fazer o dropshipping, você vai movimentando muita grana. Só que a grana que está entrando, você tem que entregar o produto e comprar, colocar em anúncio. E aí eu fazia junto com um amigo, e aí meu amigo ficava cuidando do suporte, das vendas do produto de entregar e tudo, essa questão do AliExpress, as configurações. Ele fez tudo e eu fazia o tráfego, entendeu? E aí eu comecei a achar isso muito louco. A gente investiu, tipo, foi 60k. Mas não 60k de puta, tem 60k aqui para investir. Foram de vendas que iam saindo e a gente ia reinvestindo todo o dinheiro, entendeu? Cara, aí eu mexia com 60k no Facebook. Para mim era muito dinheiro. Aí eu fiquei mexendo com aquilo, comecei a explorar, comecei a gostar. Você vai criando uma familiaridade com a ferramenta, todo dia você entrando ali e tal. E aí eu pensei, né? E que veio a chave na minha cabeça. Eu pensei, puta, mano, isso aqui é muito importante. Acho que outras pessoas devem precisar disso aqui também. Porque no meu início eu achava que o Facebook só vendia só para você vender com um afiliado e fazer dropshipping, velho. Não sabia. Todo mundo pensa assim. Então, aí eu comecei a ver a dinâmica, eu comecei a ver como as coisas funcionam e pensei, velho. Acho que muitas pessoas, mano, elas devem precisar disso aqui e não deve ter gente para fazer. Porque está difícil o que eu estou fazendo aqui. Acho que não é todo mundo que chega aqui e pá, pum, vai lá e faz. Entendeu? Aí eu comecei a abrir mais a minha mente para a gestão de tráfego. Porque eu, na verdade, eu não gostava, nem não gostava de fazer drop. O que eu gostava de fazer é de mexer no Facebook. Entendeu? E, enfim, aí eu estava no Poupa Tempo e fui juntando meu dinheiro no Poupa Tempo. Comecei a entrar em outros grupos de networking, fraternidades e começou a surgir muita oportunidade de gestão de tráfego. E aí os caras falavam, puta, eu preciso de gestão de tráfego na minha escola de inglês. Um exemplo. Gestão de tráfego na minha escola de inglês é você fazer anúncios para a minha escola de inglês. Para você aumentar o fluxo de pessoas na minha escola de inglês. Aumentar o faturamento do cara. Eu nunca tinha feito isso na minha vida antes. Só que o que eu falava? Eu falava que sabia fazer, tá ligado? Mas eu não sabia. Eu não recomendo. Não é uma coisa que eu recomendo. Porque eu estaria falando para você, minta. Não é legal. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria mudado. Entendeu? Sabe? Então isso... Aí eu pegava e falava, não, eu já sabia fazer. E tudo jogava o chapéu para o outro lado para aprender a fazer e dar resultado. Porque senão ia me queimar, entendeu? E aí eu aprendia e dava resultado. Então um dos meus primeiros cases foi o case da escola de inglês. Que logo no primeiro mês, bateram meta lá de vendas e tudo, de alunos. Cara, achei sensacional. O mais da hora do meu trabalho, para mim, é você ver o anúncio que você fez. Você vê a parada que você falou para o cara fazer. Grava um anúncio assim para mim. Você vai lá, você segmenta o anúncio para a pessoa que você quer atingir. E você vê a parada dando certo. Isso é o mais da hora. Você vê a parada fluindo ali. Aí eu comecei a me apaixonar. Comecei a estudar cada vez mais sobre gestão de tráfego. Pegar cada vez melhores clientes. Até chegar no nível que eu estou hoje de trabalhar só com lançamento. Eu trabalhei com e-commerce. Já prestei serviço para outras agências de marketing que usavam o tráfego pago. E eu fazia o serviço para eles ganhando fixo. E eles ganhando o maior grana. E para mim eu estava aprendendo. Então estava muito legal. Entendeu? E onde você aprendeu isso aí? Não, eu vou falar. Eu vou falar. Eu aprendi mexendo na ferramenta. Eu sozinho ali. Eu aprendi mexendo. Eu comprei as mentorias lá. E as mentorias de drop elas ensinavam um pouco da ferramenta. Aí beleza. Mas eu não considero que o conhecimento que eu tenho hoje foi daquilo. Porque os anúncios que você faz para um são diferentes do que você faz para outros. E aí eu fui pesquisando. Fui pesquisando muito conteúdo gringo também. Porque todos os países começavam a falar que não, que os Estados Unidos e tal. Que o Brasil está um pouco atrás. E aí eu começava a pesquisar bastante conteúdo gringo também sobre a ferramenta. E que não tem segredo. Você entrar dentro do Facebook você clicar dois, três botões é muito tranquilo. É muito fácil. Só que o que você vai aprendendo é a estratégia que você faz ali por trás. A métrica de todo o projeto. É, por exemplo. Se você vai fazer um lançamento com um gestor de tráfego que ele não sabe a estratégia de lançamento é muito mais difícil. Porque como que ele vai falar para você que o que você está fazendo está dando resultado? Que ele não sabe. Entendeu? Então estudando outras estratégias de vendas do mercado que aí eu fui jogando aquilo para a gestão de tráfego. Realmente. Não, não foi só pesquisando em Google. No meu início eu pesquisei no Google. Minhas skills de gestão de tráfego foi na execução da ferramenta. Mas, meu, eu já gastei muito dinheiro com conhecimento. Foi mais de 100 mil reais no ano passado com fraternidade, com curso. Entendeu? Você vai entrar na fraternidade 35 pau. 40 pau uma, 40 pau outra. E os cursos lá? 6 pau um, 12 contra outro. E, velho, tudo isso voltou milhões de vezes para mim, velho. Você antecipou muito. Você poderia demorar para aprender e você já antecipou pagando. Exatamente, exatamente. Então, tipo, no início, óbvio, eu fui aprendendo com o que eu tinha. Todo o dinheiro que eu começava a ganhar eu reinvestia. Reinvestia mesmo. Reinvestia em conhecimento. Reinvestia em mentorias. Reinvestia em cursos. Esses cursos tudo aí do mercado eu já comprei. Quem foi um dos caras que você comprou o curso e você aprendeu muito com ele? Mano, um dos caras que eu comprei o curso que eu aprendi muito com ele, velho, foi o Ladeirinha. Ladeirinha? Você conhece? Não, nunca fala. Do Venda Todo Santo Dia. Não foi um dos melhores cursos que eu já fiz, né? Ele é muito bom. Teve outro que você fez que foi bom? Cara, eu fiz o método meteórico de lançamento meteórico. Chink é esse, né? Carisquindaré. Foi um curso muito bacana também, tá? Então foram dois cursos que eu assisti que me fizeram ganhar muito dinheiro lá no início, entendeu? Porque, vou só contextualizar porque eu comprei esses cursos. Consegui um trampo pra fazer um lançamento meteórico que eu não sabia fazer, entendeu? Foi o que eu falei. Ele pegou o serviço e não sabia fazer. Eu não sabia, só que é aquilo. Você pensa, não, vou fazer só o anúncio aqui, vou fazer só o tráfego, mas não é. Você tem que saber a estratégia. E aí eu fui lá e comprei o curso do cara pra aprender como funciona o lançamento pra conseguir adaptar com o que eu tava fazendo, entendeu? E aí foi o primeiro lançamento que eu fiz na minha vida. Foi o de um curso de inglês. Eu tinha 10%, faturou 60k, eu peguei 6 pau de uma vez. Pra mim era muito dinheiro. Você falou, pra qualquer preço. Eu já reinvesti. Já comecei a reinvestir. Então eu faço até hoje. Então tudo eu vou reinvestindo.